Rodrigo, qual é o status hoje do PERT? Então, o PERT é o Plano Estrutural de Rede Telecomunicações, ele foi um processo que foi iniciado em 2016 na Anatel, ele já passou pela deliberação do Conselho Diretor da Anatel, ele já foi encaminhado para a consulta pública, a fase de contribuições já foi encerrada, a Anatel recebeu 80 contribuições de prestadores, de pessoas físicas, associações, sindicatos, e no momento essas contribuições estão sendo avaliadas pela área técnica para depois encaminhamento ao Conselho Diretor novamente. Qual a importância de fazer o levantamento dos dutos e das redes? Então, esse diagnóstico que avalia onde tem rede de telecomunicações no país é que vai direcionar os investimentos para aquelas áreas onde faltam, onde existem as lacunas, então é importante ter as informações atualizadas, informações corretas, para que a agência possa decidir e direcionar e coordenar os investimentos nas áreas onde realmente precisam. Leonardo, qual o impacto do novo PGMC para o mercado? Olha, o impacto é grande no sentido de que existem evoluções muito importantes no PGMC aprovado agora em relação ao primeiro. A gente pode citar a questão do mapeamento de dutos resistentes no país, que é uma iniciativa que já foi aprovada pelo Conselho Diretor e está sendo operacionalizada pela Superintendência de Competição da Anatel. Além dessa questão, houve também uma ampliação do conceito de prestadora de pequeno porte para efeitos de exigências regulatórias e essas prestadoras de pequeno porte que hoje correspondem a empresas que têm até 5% de qualquer mercado de varejo regulado pela Anatel, elas vão ter uma isenção, na verdade já tem uma isenção importante em relação à carga regulatória referente a qualidade e a exigências de atendimento ao consumidor. Outra coisa importante foi a criação do mercado de interconexão e transporte de alta velocidade, que vai dar oportunidade às prestadoras de pequeno porte, às prestadoras de trabalho em nicho e competitivas de comprarem infraestrutura para ser usada na oferta de banda larga. E além disso, uma outra iniciativa fundamental que existe no PGMC, que já foi aprovada, foi na realidade uma avaliação pela diferença econômico-espacial do país no sentido de dizer onde exatamente a Anatel tem que fixar suas intervenções regulatórias. Ou seja, a Anatel não vai aplicar remédios regulatórios de forma uniforme no país inteiro. Ela vai, na realidade, focar esses remédios em áreas que têm problemas realmente competitivos e, na realidade, desregulamentar aquelas áreas onde há competição, onde o mercado é mais perfeito e naquelas áreas que são objeto de políticas públicas. Este mapeamento dos dutos, ele pode ajudar, em certa maneira, ao compartilhamento de infraestrutura, principalmente pelas operadoras competitivas? Sem dúvida alguma, porque hoje nós diríamos que as operadoras competitivas estão, em relação à questão da oferta da banda larga fixa, muito reféns à utilização da infraestrutura aérea, de poche. Por quê? Porque, na realidade, existe um problema de transparência de onde podem ser compartilhados esses dutos. Uma vez eles georreferenciados no sistema de negociação de ofertas de atacado, o SNOWA, que é um sistema inaugurado ainda no primeiro PGMC, vai ficar claro onde existem e a que preço esses dutos podem ser comercializados. Rodrigo, com relação à esperada aprovação do PLC-79, como a Anatel está se preparando? O que tem que ser feito? Bom, a Anatel já vem se preparando para essa modificação do regime regulatório há bastante tempo. Em primeiro lugar, foi contratada uma consultoria, a Divisa, que prestou serviços em 2015 e 2016. Então, deu suporte para a Anatel fazer toda essa revisão dos procedimentos regulatórios. esse processo começou portanto em 2016, já houve deliberação do Conselho Diretor da Anatel também em 2016. Então, de certa forma, a Anatel já está preparada para todas essas modificações que vão adivir do PLC-79, tendo em vista que ele não teve modificação de mérito, não se espera nenhuma modificação de mérito agora no Parlamento. Então, a Anatel agora já está se preparando para uma nova revisão do marco legal das telecomunicações, que seria necessário após o PLC-79, que ele tratou basicamente das questões relacionadas às concessionárias, mas não tratou ainda das questões relacionadas aos fundos, o Fust, o Fistel. E isso já foi objeto também de uma deliberação do Conselho Diretor da Anatel nesse ano, que encaminhou uma proposta ao MCTIC, tratando justamente da revisão do modelo regulatório, do modelo legal, do marco legal, em relação aos fundos. Por exemplo, essa proposta que foi encaminhada pela Anatel já prevê a isenção do Fistel, da taxa de fiscalização, para a IOT. É uma coisa extremamente necessária, uma coisa que já foi demandada pelo setor e que já está contemplada na proposta da Anatel. Outra questão que também está contemplada na proposta é a possibilidade de aplicação dos recursos do Fust em modalidades reembolsáveis e também na modalidade de fundo garantidor, que também é uma grande demanda do setor. Então, tudo isso já foi contemplado em uma segunda revisão do marco legal das telecomunicações que é necessário a ser feito logo após o PLC 79.